Tá cortando minha testa. Antes de você... Olá, Bipers! Eu sou a Mila e bem-vindos a mais um Amados Livros. Estou hoje novamente com o meu amiguinho Max, do canal OnPage. Eu vou deixar aqui no borde, na descrição, um link pra vocês. Vem lá, dá um dislike. Tô brincando, dá um like. E se inscrever pra acompanhar as merdas que a gente tá fazendo. Muitas. Hoje nós vamos brincar de uma coisa diferente. Eu acho que nenhum idiota teve essa ideia desses dois idiotas. Só um idiota mesmo. É uma brincadeira bem legal chamada Vivo ou Morto Literário. Como assim, Milena? Como assim, véi? Vivo ou Morto Literário? Mas o que é isso? Pois é. Quando você vai brincar de Vivo ou Morto, basicamente quando alguém fala Morto! Exato. Vivo! Morto! Morto! Vivo! Pois é. Só que vai fazer isso de um jeito mais legal. Tipo assim. Brin! Katniss! Brin! Katniss! Ned Stark! Ele tá morto. Entendeu? E como ele vai fazer essa merda? Tipo, uma hora ele fala, outra hora eu falo. Uma hora vai ser anarquia que os dois vão falar ao mesmo tempo. Porque a gente não problema o tempo pra porra nenhuma. Porque a gente, a vida louca faz tudo tipo assim. Na hora que a gente bem entende. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Eu começo? Você começa? Onde começar? Voldemort! Du. Opa! Ele tá morto. É verdade. Harry Potter! Harry Potter! Draco Malfoy. Mas uma hora ele morre. Draco não morreu. Num livro não. Tá. Marla Vida depois? Não. Morreu. Todo mundo morre. Não. Personagens de livros foram horríveis. Há noção de Guilherme e Fetrones. Esses vão morrer todos. Verdade. O que me lembra... Rob Starca. Eu tô aqui gravando esses nomes todos. Percy Jackson. Quase! É... É... Never gonna let you down. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around it. He's hurt you. Essa vez eu lembro mais o personagem. Morto. Gente, tanto personagem. Gale! Peter! Pring! Pring! Quase. Catching! Pring! Catching! Pring! Pring! Você errou! Que merda, velho. Tem que ser rápido. Então, essa foi a merda de hoje. Já deu. É... Tô com muita vergonha ali de nós. Tô olhando pra gente. Tô com vergonha da gente. E olha que eu tô vendo isso como se eu não fosse eu. Tá vendo? Tipo ó... Sou secundário no vídeo, tá? Não fui contratado pra isso. Pois é, gente. Por isso que hoje é domingo. O dia de postar merda. Que cê tá aí. Já virou merda. Cê tá aí. Viu no Faustão. Cê tá aí. Viu no Civil Santos. Então... Uma merda a mais. Uma merda a menos na internet. Veja, gente. Porque... Nós somos idiotas. E... A gente merece mais de golpe do que... Né? Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquele bom e vale like. Se você não gostou, também dá um like. Porque se você der deslike, sua mão vai cair. Cê vai ter uma síndrome do carpo. Depois cê vai ficar... Vai... Vai... Vai dar... Vai necrosar sua mão. Vai cair a mão. Vai cair o antebraço. Vai cair o braço. Vai cair o braço. Vai ficar com o toco. Aí depois vai cair o outro braço. Os dois pés. Vai ficar tipo... Igual a gente fica lindo e vai virar um peso de papel. Hoje, esse incrível homem que aqui está. Ganha a vida como um feliz e bem sucedido peso para papel. Então tipo... Não dê deslike. É sério. Foi comprovado que quem dá deslike acontece isso. Se você é novo, se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Se você não se inscreve, vai acontecer quase a mesma coisa. Sério. Comprovado cientificamente. True history. E é isso. E até a próxima. Tchau.